E tem informação urgente, central de plantões da capital urgente com o repórter Rafael Cabral, né? Tinha gente assaltando em Olímpio, foi preso, é isso mesmo, Rafael? Vai lá, você tá ao vivo. Isso, André, economize comprando e compre economizando. Que, hum, você já ouviu, eu também já ouvi, passando lá na rua de casa, o carro do ovo, esse aqui, ó. Inclusive, tá cheio de ovo na parte de trás. Dois homens dentro e, de acordo com a polícia, André, esses homens assaltaram agora há pouco duas estudantes que tinham acabado de sair de um colega particular que fica na Avenida Cisismundo Gonçalves, no bairro do Varadouro. Tava, inclusive, no momento da abordagem, ó aqui, ó o megafone ligado, tava ligado, vendendo com aquela musiquinha, compre e economizando. Como é que é a bolinha? Economize comprando e compre economizando. Aí, eles encostaram nas meninas, André, anunciaram o assalto segundo a polícia e levaram os celulares das duas estudantes. A polícia, André, não tava passando na hora. Só que eles não esperavam que tinha um sargento que tinha acabado de sair de uma aula e viu toda a movimentação. Ele foi chamado, correu e prendeu os dois. Inclusive, tá lá dentro, agora na sala de triagem. Olha o carro cheio de ovo aqui, André. Não venderam nada. Inclusive, tem até um casaco que, segundo as investigações, eles trocavam. Tavam usando o carro do ovo com aquele velho áudio pra assaltar as vítimas. As duas adolescentes estão amedrontadas ali na sala da recepção. Inclusive, André, o proprietário do veículo acabou de chegar, disse que não tinha conhecimento, tá bastante assustada. A família também dos dois suspeitos chegou. Tá ali agora, conversando com a polícia pra tentar entender. A mãe de um deles está completamente transtornada. Deixa eu ver se eu consigo conversar com essas estudantes, sem mostrar o rosto, claro. Segura a câmera aí, bolinha, que eu vou ver se eu consigo chamar elas aqui, rapidinho. Ô, minha amiga, pessoal, boa noite. Eu sou da TV Guararapes. Quem que foi as vítimas lá do carro do ovo? Foi a vocês? A gente tá ao vivo no balanço... Desculpa, no Cidade Alerta Pernambuco. Deixa eu dar uma palavrinha contigo sem mostrar o teu rosto, por favor. É rapidinho que o programa já tá no fim, só pra gente entender, porque chega a ser, minha amiga. Chamar a atenção, né? O carro do ovo, vocês... Tá aqui. Abaixa a câmera, por favor, bolinha. Todo mundo na recepção ficou rindo, rindo agora. Você é maior de idade? Eu sou de maior. Você é maior? Sim. Mas é porque menor de idade a gente não mostra. Você quer mostrar o rosto? Você é maior de idade? Então, bolinha, só o rapaz pode mostrar o rosto que é maior de idade. Ele diz que quer mostrar. Você tá rindo agora, mas na hora foi um sufoco enorme, porque o carro do ovo você jamais imaginava. Do lado do cara parou, abordou a gente, aí lá, normal, o carro do ovo deve pedir informação. O ser humano, no carro do ovo, veio assaltar, velho. É cômico, mas, bom, no carro do ovo. Peraí, durante o assalto, assim que o carro encostou, me tira uma dúvida, aquele áudio, compra e economiza... Como é que é, bolinha? O áudio, economiza e comprando, compra e economiza... O áudio continuou ligado. Ele não tava com o áudio ligado, ele desligou tudo pra apagar o carro, chegou, anunciou o assalto e saiu voado. Pra gente também não chamar a atenção. Tá rindo agora, porque é cômico, né, meu amigo? Com um carro cheio de ovo, tu achou que ele ia pedir informação a vender ovo? Exatamente, e o policial achou rapidinho. Porque também o carro do ovo, quem não acha? Quem não acha também. Eu? Carro do ovo, velho. Aí eu olhei pra dentro e eu... Não é possível que esse ser humano tá armado mesmo, não. E não é que tá armado. Ele mostrou uma arma? Ele tava com a arma aqui do lado. Aí eu... O cara tava armado, irmão. No carro do ovo. Aí eu... Milagre. Agora essa é a última novidade. Carro do ovo assaltando o município. Novidade. Isso daqui vai parar em tudo que é negócio, viu, André? Vai parar em tudo que é página aí de perfil de negócio de meme. Porque o carro do ovo assaltando, pelo amor... Me diz uma coisa, tu vai ficar com trauma de ovo agora não, né? Não, jamais. Mas carro do ovo... Só falta o quê? Carro do Danone agora também virar ponto de assalto. Já achava que era tráfico, agora é ponto de assalto. Assalto? Hoje pro jantar vai ter ovo? Amanhã, né? Meu Deus do céu, André. Meu pai é eterno. Como é teu nome? Atenção. Gabriel, boa sorte, viu? Valeu aí. A gente foi apurando tudo na... Meu... Eu tô sem acreditar, André. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você no estúdio. Daqui a pouco não, que o programa já terminou. Valeu, André. É contigo. Olha o carro do ovo passando na sua porta. O carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia. Chega mais dona de casa. Tira aí o áudio. Economize roubando e roube economizando. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. O rapaz tava assim. O carro do ovo, bicho. O carro do ovo, não. Era a única coisa que eu nunca imaginei na minha vida que ia acontecer. O cara do carro do ovo tava roubando. Meu Deus do céu.